Olá, eu sou Euro Filho, sou cria de Mesquita, Baixada Fluminense, e hoje eu trago para vocês o episódio A Lei de Ensino da História da África e dos Africanos Chega à Maioridade. Como as escolas têm aplicado a Lei 10.639. Sobe o som, DJ! Em 2021, a Lei 10.639.03, que trata do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, chegou à maioridade, completando 18 anos. Conforme diz o texto da lei, toda escola no Brasil deve ensinar história da África e dos africanos à luta dos negros no Brasil a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Ainda segundo a legislação, esses tópicos deveriam estar presentes em todo o currículo escolar, de maneira multidisciplinar e transversal. A lei foi uma conquista do movimento negro e dos demais movimentos antirracistas do Brasil. Ela busca reconhecer e valorizar as contribuições da cultura africana, dos africanos escravizados e dos afro-brasileiros para a formação do país. A escola, que é uma das principais instâncias de reprodução das desigualdades e do racismo que afligem nossa sociedade, pode ser um instrumento que mude a perspectiva racial da população para melhor. É neste sentido que a lei visa agir. Mas ao atingir sua maioridade, como essa lei amadureceu? É possível dizer que sua implementação está bem efetivada, sobretudo nas escolas em favelas do Rio de Janeiro, cuja a maioria da população é negra? Ao conversar com pesquisadores do tema e professores que atuam no dia-a-dia de escolas da rede municipal de ensino, vemos que o caminho para uma melhor institucionalização do ensino da história e cultura afro-brasileiras ainda é longo. Alessandra Pio é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas por muito tempo trabalhou na educação básica do Rio de Janeiro. Um dos primeiros fatores que ela aponta como entrave para garantir a efetividade da medida é a dificuldade de mensuração do que está sendo atingido. Isto é, como fiscalizar se a lei está sendo cumprida de fato? Lei é lei, cara. Ou você aplica ou você não aplica. Está aplicando? Beleza. Não está aplicando? Beleza. Só que quando a gente vai nas entrelinhas, às vezes, o está aplicando a lei é ter um professor preto que organiza o evento de novembro na escola. Isso não é aplicar a lei, né? Dar uma esmola de um dia, dos 365 dias que o ano tem, não é aplicar porcaria nenhuma de lei nenhuma. Fiscalizar se as instituições de ensino estão trabalhando a cultura afro-brasileira em seus espaços acaba se tornando uma responsabilidade dos próprios docentes pretos, que procuram seus pares para fazer a norma ser implantada, como explica a professora Alessandra Pio. Isso é bem cansativo, porque parece que a lei é só para preto fazer. A autorresponsabilidade de pessoas brancas, e aí eu acho que é inevitável falar isso, que eu sei que ficam bem irritados comigo, já não me preocupo mais com essa parte, mas é uma questão, né? A autorresponsabilidade da branquitude, e aí não são todas as pessoas brancas que se enquadram no processo de branquitude, elas que deem um Google, eu não sou professora de ninguém para ficar falando esse troço. Mas é importante que se saiba, não foi a gente que inventou o racismo. Eles inventaram e saíram correndo, e deixaram a gente para resolver. Então, quando chega na escola, ficam cobrando que a gente resolva a implantação da lei das 639. Silvia Barros é coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas no Rio de Janeiro, e trabalha na formação especializada de docentes em estudos étnicos-raciais, recebendo pessoas de diferentes partes do Rio. Silvia também chama a atenção para a luta solitária de professores que tentam aplicar a lei em suas escolas, mas sem qualquer amparo. Esse sentimento de fazer sozinho, ou às vezes de ser a referência da escola, né? Conversa então com o euro, porque ele que sabe desses assuntos. E aí isso gera uma responsabilização muito grande em cima de uma só pessoa, também, obviamente, exaustão, porque além de ser um tema muito vasto, que a gente precisa estudar, precisa se atualizar o tempo todo, é algo que para pessoas negras mexe também com traumas, mexe também com memórias, né? Então não é uma coisa assim muito fácil. A ação individual de professores negros tentando implementar a lei 10.639.03 revela o quanto muitas escolas não acolhem devidamente o ensino da história e cultura afro-brasileira em seus projetos políticos pedagógicos. Muitas vezes o projeto político pedagógico é um tijolão dessa altura que está na prateleira da sala da coordenação pedagógica. Ninguém toca, ninguém vê, é um troço que as pessoas não se envolveram para criar. A escola tem uma hierarquização e gosta das estruturas hierarquizantes. Silvia fala sobre a necessidade de ações mais abrangentes e enraizadas nos estudos étnicos raciais. São muitos os elementos que impedem uma mudança que seja global, efetiva, que se aprofunde e que vá se enraizando por todos os âmbitos da escola, né? Tanto no sentido do currículo grade, curricular, tradicional, conteúdos a serem ministrados, como no sentido do currículo que é aquilo que existe dentro da escola, mesmo que não seja dito, né? Que é a organização das salas de aula, que são os cartazes que se colam nas paredes, que são as conversas e os discursos que são difundidos ali dentro, que é a merenda escolar, né? O que se come, como se come, quem são os estudantes que estão ali para receber aquela alimentação, quem são as pessoas que estão produzindo aquela alimentação. Então, todos esses elementos que compõem a escola, a comunidade escolar, ainda estão muito distantes, né? De uma real alteração mesmo naquilo que a gente chama de currículo. Rosária Diniz possui 26 anos de Magistério Público Municipal. Ela já passou por cinco escolas, tendo sido coordenadora pedagógica de uma delas. Atualmente, leciona em uma unidade na Taquara, Zona Oeste do Rio. Rosária entende, com sua vasta experiência, que faltam ações mais institucionalizadas para garantir a efetividade da lei. O que eu percebo nessa trajetória de todas essas cinco escolas, a única que tem essa questão incorporada ao projeto político-pedagógico é que eu estou atualmente. Mas o que eu percebo, assim, eu, Rosária, é que essa é uma questão que está muito mais ligada ao professor dentro da experiência que eu tive, tá? Ao olhar do professor, ao olhar do regente, do que uma questão institucionalizada, entendeu? Em 2012, o Ministério da Educação, em parceria com a Unesco, realizou uma pesquisa que indicou as principais barreiras para o avanço da lei 10.6.3903. Um dos fatores apontados é que há muita desinformação ou desconhecimento sobre a alteração da lei de diretrizes e bases, assim como dos demais documentos que orientam esta mudança. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas foi uma das instituições que participou da formulação desta pesquisa. Silvia Ramos, coordenadora do Núcleo, explica de onde parte tal desconhecimento. Hoje eu tendo a entender que a alteração curricular deve ser feita nos cursos de licenciatura. Então, eu acho que não houve ainda a alteração e inclusão suficiente de ter conta de falar dessas questões. Então, o que eu percebo, tanto na minha própria formação como nos meus colegas docentes, tanto os que trabalham comigo como aqueles que procuram a especialização, é que existem algumas disciplinas, por exemplo, que são colocadas ali quase como anexos para dizer que existe ali algum tipo de informação a respeito, ou de... E aí depende da área. Por exemplo, eu sou professora de português, então na área de letras a gente tem aí uma luta para que todos os cursos tenham disciplina suficiente, por exemplo, de literaturas africanas. E a gente sabe que não é todo curso superior em letras, e aí nas suas diversas habilitações e línguas, etc., que oferecem, às vezes oferecem uma optativa, às vezes oferecem, enfim, possibilidades que não dão conta da gente fazer um estudo realmente aprofundado para que depois eu chegue na minha sala de aula com segurança, para poder utilizar esses conhecimentos. E aí eu vejo que isso, nas outras áreas, se procede da mesma maneira. A necessidade de mexer nos currículos universitários também é um diagnóstico feito pela professora Alessandra Pio. Essa é uma resistência, inclusive, muito utilizada pelo racismo que às vezes afirma que a gente mudar o currículo, colocar mais África no currículo, como alguns historiadores falaram na época da lei ser sancionada, falavam que colocar tanta África no currículo vai desqualificar o currículo, porque a história, ela nasce na Europa, a ciência nasce na Grécia, a filosofia nasce na Grécia, a gente vai começar a colocar coisas que não interessam, que não fazem parte. Aí eu falo, nossa, a gente, com certeza, a França faz muito mais parte do nosso cotidiano do que o continente africano, né? Então, é ser colonizado demais. Então, essa questão da gente não colocar a lei das 639 num status institucional é porque o racismo repele isso como um conhecimento a ser institucionalizado. O crescimento do segmento evangélico na sociedade brasileira, sobretudo do setor neopentecostal, é observado em várias esferas, inclusive nas escolas. Este tem sido um dos principais desafios de fazer valer o ensino da história e cultura afro-brasileira. A resistência de pais, professores ou direções das escolas que rechaçam como demoníaca a fé, a cultura e a história do povo preto. O racismo religioso é, dessa forma, mais um entrave para a aplicação da lei, como relata a professora Alessandra Pio. O racismo religioso é um processo muito forte, essencialmente na Baixada Fluminense, nas periferias. A corrente neopentecostal invadiu as escolas de uma forma irreversível, eu acho. O que a gente pode fazer se não dá para sair daí? A gente tem que conviver concomitantemente, ou seja, burros eles não são. Eles podem ser radicais, podem ser o que eles quiserem, mas burros eles não são. Se a gente começa a ter uma lei que seja cobrada a ponto de pessoas que não a implementem sofram as sanções necessárias, aí a gente começa a ter um diálogo mais epânimo. Reprimida e criminalizada, a cultura negra e favelada sempre foram vistas como um problema policial. Há ainda hoje medo da cultura e da religiosidade negra. Segundo Silvia Ramos, nas escolas isso se manifesta por meio da resistência de pais e responsáveis em não permitir que seus filhos tenham contato com outras vertentes religiosas. Às vezes a gente percebe que há um racismo religioso pelo medo de que ao falar da cultura negra se fale na espiritualidade negra, nos orixás, etc., que obviamente tem que ser falado porque não tem como desconectar uma coisa da outra, mas muitas vezes é o racismo religioso que tanto por parte da própria escola há uma rejeição, como muitas vezes de responsáveis que estão inclinados para outras vertentes religiosas e não desejam que seus filhos tenham contato com isso. Rosária é evangélica e muitas vezes usa do conhecimento que tem sobre a religião para dialogar com os pais que se mostram contrários à lei de ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Eu me sinto muito à vontade para discutir esse tipo de coisa, com os responsáveis e de estar pontuando e até mesmo de buscar para alguns argumentos na Bíblia. Porque se o cara chega reclamando ah, porque meu filho está aí dançando, você botou a criança para escutar samba e vai sambar. Não, mas espera aí. Olha aqui, vamos ver aqui. Você lembra que Davi dançou? Então, assim, para mim, eu acho que no meu caso isso facilita o diálogo, você entende? De alguma forma. Há mais de 30 anos, Ronaldo Messias Lacerda trabalha como professor de educação física na rede pública municipal do Rio. Mestre de capoeira, ele conta que seu objetivo é que cada escola do Rio tenha um mestre de capoeira, uma pessoa que trabalhe a cultura em conjunto com a pedagogia. Atualmente, Ronaldo dá aula em três escolas, todas localizadas na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Há muito tempo, o professor baseia toda a sua didática em africanidades. A educação física, ela é trabalhada até uma postura eurocêntrica, ou seja, tudo é baseado nas coisas europeias e fora do Brasil. E a educação física carrega isso também, no ensino. Mas o que aconteceu? Como eu já era mestre de capoeira, eu passei no máximo três anos, dois ou três anos, na bola de vôleibol, baseado no vôleibol, no futebol, no salão, no futebol, no basquete, no handball. Aí, depois disso, eu comecei a trabalhar só com capoeira, maconelê, puxada de rei de samba de roda. Antes mesmo da Lei 10.639.03 entrar em vigor, Ronaldo já colocava em prática uma forma de ensino que valorizasse as heranças culturais africanas no Brasil. Ele relata o que mudou a partir do momento em que a medida foi aprovada. Eu pensei a me embasar numa coisa que era a legislação nacional. Porque, no início, eu tive umas dificuldades a nível de mães que se diziam eram evangélicas e que até o pastor não pode ser uma pomba. Então, com a introdução dessa lei, eu tinha como rediscutir e discutir melhor isso. Em todas as unidades em que atua no momento, Ronaldo consegue trabalhar muito bem sua visão mais democrática de ensino. No entanto, apenas em uma não teve que brigar para colocar isso em prática, a escola Cláudio Besserman Viana, localizada em Rio das Pedras. Quando chegou nessa unidade, encontrou um ambiente no qual a história e a cultura afro-brasileira já eram parte do projeto político-pedagógico. Eu já fui chamado para essa escola por causa da africanidade. Então, acho que tudo vai a nível da gestão. Essa escola tem uma gestão que a coordenadora, que o nome é Maria Aparecida e a diretora Maria e outras diretoras, a nome da Cátia, elas são altamente envolvidas com a comunidade e trabalham em cima de Paulo Pufrinho. Então, aquela escola lá já tinha tudo, já cheguei bem tranquilo para trabalhar isso. Uma das estratégias de Ronaldo é usar os cantos de capoeira para falar com os alunos sobre o processo de escravização dos povos africanos no Brasil. Outra didática que realiza é, no início do ano, separar as turmas em grupos de seis alunos. Cada grupo é responsável por um país da África e terá que saber a respeito das danças, educação e língua. Como trabalho final, Ronaldo pede para que os alunos façam comidas típicas destes países. Eu já uso os pais, que é uma dificuldade que a escola tem de integrar o pai e a mãe no processo educativo. Então, nisso, os pais ajudam. Aí é maior barato. Os pais fazem com... Às vezes não tem um ingrediente da África, mas eles substituem. Então, eles trazem a comida de cada país. E aí, no final do ano, eu faço uma amostra, que a gente chama de culminância. Para o professor Ronaldo, é importante que os educadores não esqueçam o quanto o povo negro foi e é importante para o crescimento do Brasil. O quanto os elementos culturais negros construíram a identidade nacional. Esse país foi baseado que cresceu com o trabalho escravo. Então, é importante a gente não esquecer isso. E quem puder gostar e quiser trabalhar em cima disso, eu acho muito importante para o conhecimento do nosso povo. É um povo que nos conhece e consegue crescer. Eu acredito nisso. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Eurofilho. A ilustração de capa foi feita por Davi Amém. Edição de conteúdo por Júlio Santos Filho. Supervisão de produção do podcast por Jaqueline Soares. A articulação do projeto Enraizando o Antirracismo nas Favelas é de Tatiana Lima. A música tema do podcast e sons complementares são do Bismarckx. Para mais coberturas, acesse o site rioonwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos dão uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre o racismo e o antirracismo no Rio de Janeiro e em suas favelas. Siga também as nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima!